O que são as etapas e como utilizá-las? As etapas serão os passos que serão dados para a finalização dos seus processos. Elas são determinadas dentro das fases processuais e utilizadas para facilitar a transmissão de informações aos clientes e organização do seu trabalho. Primeiramente, como definir as etapas? As etapas são focadas em informar os seus clientes, diferentemente das tarefas, que são focadas para orientar seus colaboradores e advogados. Quando um usuário da DVBox movimenta o processo de uma etapa para outra, o sistema pode enviar um SMS ou e-mail para o cliente, avisando que o seu processo foi movimentado para a etapa seguinte. Essas iniciativas reduzem muito a consulta dos clientes após o ingresso da ação, tornando os clientes mais satisfeitos por obterem as informações atualizadas do seu processo antes mesmo de solicitarem, desafogando os advogados e a secretária dos atendimentos durante o processo judicial. Utilizar as etapas é de extrema importância, pois isso lhe ajudará muito a acompanhar a produtividade, organizar o seu fluxo de trabalho e não deixará você perder prazos. Para visualizar e cadastrar as etapas, você vai acessar o menu configurações e a aba etapa etapas. Aqui você pode visualizar a lista de todas as etapas cadastradas e as fases que estão atribuídas. Para cadastrar uma nova etapa, você vai utilizar o botão adicionar nova etapa, que fica na parte superior direita da DVBox. Você irá cadastrar o nome da etapa e vinculá-la a uma fase do processo. Agora que você já sabe cadastrar as etapas, vamos seguir para o próximo passo. Caso tenha ficado com alguma dúvida, acesse guia.odvbox.com.br Tchau. 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 Tchau.